O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Anthem passou por um desenvolvimento extremamente conturbado e a gente explorou isso na nossa saga Anthem em que a gente mostrou as verdades por trás do desenvolvimento do game que apesar de ter tido mais de 6 anos em desenvolvimento a real é que ele só foi produzido em poucos meses. E todo esse problema de organizar ideias, colocar ideias no papel e tirar elas do papel parece que também está afetando Cyberpunk 2077 porque devido a relatos vindos de ex-funcionários da CD Projekt Red parece que Cyberpunk está passando pela mesma maldição de Anthem a maldição da questão de administração, de ideias e até também da Engine já que a gente está falando de uma nova geração e Cyberpunk provavelmente vai ser um jogo Next Gen. Portanto galera, aqui eu vou falar com vocês da Holanda Central e agora eu e o White a gente vai explicar para vocês como que essa maldição do Anthem está afetando Cyberpunk, né cara? Pois é cara, e não só Cyberpunk mas eu acho que está afetando muitas empresas hoje em dia essa questão de trabalho excessivo, horas extras fazer um jogo a gente sabe que não é fácil só que a CD está tentando passar uma mensagem de que ela é contra isso só que também ela diz que é preciso então fica meio que em cima do muro, né? é preciso, mas é errado, né? mas enfim e cara, essa parada do Anthem, assim, parece que a maldição do jogo que o Anthem passou para o Cyberpunk porque a gente pega aqui a matéria do jornalista que ele cita essas coisas e a gente vê problemas exatamente iguais, cara e isso me deixa preocupado porque se Anthem teve esses problemas e saiu daquele jeito eu não quero que Cyberpunk saia assim também, entendeu? eu estou preocupado e tudo isso aconteceu por quê? houve a publicação da The Exposed do Anthem no mês passado pelo jornalista da Kotaku, o Jason Schreier que por sinal é o mesmo responsável por essas denúncias que estão rolando com a CD Projekt Red hoje que a gente está trazendo nesse vídeo e após aquele Exposed que rolou com o Anthem quatro ex-funcionários da CD Projekt Red também entraram em contato com ele para poder falar sobre o desenvolvimento turbulento que está acontecendo na CD Projekt Red com o Cyberpunk 2077 então como vocês percebem, galera só para ter uma ideia é um efeito dominó, cara você derruba um vai derrubando o outro e o outro e o outro porque você falou do Anthem os desenvolvedores de Anthem falaram botaram a boca no trombone e explicaram toda a merda que estava acontecendo e aí os desenvolvedores da Rockstar foram lá e falaram a mesma coisa que também está rolando crunch na Rockstar e agora depois do Fortnite, lembra? depois Fortnite realmente a galera da Fortnite também falou que os desenvolvedores estavam sofrendo crunch que é quando os desenvolvedores têm que trabalhar a hora extra e fazer mais do que precisa porque a empresa pede só para poder lançar um jogo e cara, agora também está chegando a CD Projekt Red então vocês viram como a notícia e falar sobre um assunto pode mudar as coisas? todas as empresas estão tendo esses exposants e por exemplo a CD Projekt Red já se posicionou sobre isso a gente vai inclusive falar sobre o posicionamento deles em relação a isso mas enfim quatro funcionários entraram em contato com o Diesel Schreier e falaram sobre a má administração as crises e a ansiedade que está rolando em Cyberpunk e ele disse inclusive que olha só essa citação, cara um ex-funcionário disse em e-mail que eu senti que há centenas de paralelos que podem ser traçados entre a história do desenvolvimento rochoso de Anthem e a história do desenvolvimento rochoso ou talvez até mais rochoso de Cyberpunk 2077 às vezes senti que poderia substituir o nome do estúdio e o título do jogo e tudo parecia tão semelhante que era idêntico ou seja pesado pesado exatamente a gente está falando de Cyberpunk 2077 um jogo que está sendo hypado há mais de seis anos ele foi anunciado desde 2013 então a gente está há muitos anos esperando esse game a gente só ficou com um teaser trailer anos atrás na expectativa que afinal são os desenvolvedores de The Witcher 3 um dos melhores RPGs da história do mundo dos games e aí agora a gente tem essas notícias de crunching notícias de problemas ou seja é preocupante porque a gente viu o que deu com o Anthem a gente viu o que esse desenvolvimento conturbado em Anthem resultou já pensou se isso rola também com o Cyberpunk o problemaço que isso ia gerar sim cara se isso aqui afetar a gameplay do jogo porque assim a gente viu a gameplay de 48 minutos que eles fizeram e a gente vê que o game está bonito está interessante só que será que era verdade tudo aquilo? será que tudo que eles falaram naquele trailer era verdade? porque a gente já viu essa história antes com o Anthem os caras falando que mostrou aquele trailer na E3 e depois a gente descobriu pela história do Jason do jornalista que aquele trailer era uma mentira eles nem sabiam o que estavam fazendo eu estou torcendo muito que não seja o caso aqui que o jogo do Cyberpunk seja isso mesmo porque está incrível mas é preocupante cara sim o co-fundador da CD Projekt Red entrou em contato também com o Jason Schreier justamente para falar sobre o posicionamento da CD Projekt Red em relação a esses crunches porque vamos falar real nos últimos meses tem tido tanto exposure a galera está falando tanto disso que os funcionários os desenvolvedores estão começando a criar coragem de não aceitar mais isso então a CD Projekt Red está se posicionando e eles falaram do posicionamento da empresa eu vou falar sobre isso mas é interessante manter em mente que eles falaram o próprio co-fundador citou na entrevista que essa gameplay que eles lançaram na E3 foi para cristalizar a visão de Cyberpunk olha só o perigo nessa frase cristalizar a visão isso é uma coisa preocupante exatamente o que eu falei porque é exatamente o que você falou White Anthem até os momentos finais até aquela demo da E3 não tinha uma visão plana eles tinham um milhão de ideias mas eles não sabiam o que eles vão fazer com Anthem eles tinham uma ideia de voar tinham uma ideia de não voar tinham uma ideia de escalar a parede tinham outros que não tinham ideia de escalar a parede e eles falavam protótipos por anos e anos e não sabiam o que fazer eles tiveram que ir lá ficaram sem tempo cagaram uma demo o cara da EA gostou e eles mostraram aquela demo na E3 e aí eles desenvolveram o jogo baseado na demo a partir daquilo tem noção? o que a gente viu lá era o trailer que eles fizeram tudo baseado no trailer não foi o trailer baseado no jogo foi o contrário e ele me falar que essa demo é uma cristalização da visão para provar que ela está lá é uma frase muito preocupante porque eu acho que é exatamente a mesma coisa quando você parar para pensar olha só apesar dele ter sido anunciado em 2013 os desenvolvedores falam que o jogo só começou a realmente ser desenvolvido em 2015 olha o problema logo após o lançamento de The Witcher 3 ou seja eles saíram do The Witcher 3 e foram direto para Cyberpunk e nesses últimos 2, 3 anos ficou só em pré-produção cara e durante a pré-produção rolou pelo menos uma grande mudança direcional que é quando eles mudam por total a proposta do jogo sei lá talvez naquele teaser que a gente viu do robô da mulher robô que matou um monte de gente lá no primeiro teaser naquela visão do jogo o jogo era um jogo em terceira pessoa em que você era um policial agora a gente tem um jogo em primeira pessoa que você é um mercenário tá vendo como pode ter sentido uma mudança direcional forte tanto é que no teaser original eles falavam que você ia fazer parte de uma esquadrão de policiais que caçava outros robôs hoje é outra coisa cara então dá pra ver que rolou muita mudança violenta isso sim lembra-se de anthem e é preocupante cara porque isso rolou em anthem rolou crunch também em the witcher 3 imagina se não pode rolar agora em cyberpunk sim o desenvolvedor falou aqui que a transição do the witcher 3 pro cyberpunk inicialmente foi a parte mais difícil porque muitas dessas coisas precisavam ser definidas os caras não tinham nada definido basicamente estavam mudando constantemente as coisas e a gente viu isso em anthem também ainda mais pelo fato de que os meses finais de the witcher 3 foram cercados de crunching os próprios desenvolvedores falaram que eles tiveram que se matar e fazer hora extra e trabalhar no final de semana e não ter férias porque eles precisavam trabalhar demais no the witcher 3 pra lançar o jogo a tempo então a gente tem medo disso acontecer com o cyberpunk 2077 alguns desenvolvedores falaram que os últimos meses na sede de project red foram alguns dos piores que eles estão trabalhando demais outros falaram que eles não estão tendo muito trabalho extra e outros falaram até que foi o melhor período que eles já tiveram na companhia ou seja temos relatos e relatos alguns estão falando que tá de boas outros estão falando que tá sendo inferno então é complicada a situação especialmente porque um estúdio que tá desenvolvendo o game a gente tem diversos focos de pessoas em diferentes projetos por exemplo alguém que trabalha com linhas de código por exemplo só de veículos e ele é o único cara que tá fazendo linhas de código de veículos ele tem que fazer o trabalho dele e não dá pra botar ele tipo de férias e deixar outra pessoa fazer um trabalho dele é ele que tem que ser o responsável por aquilo entende? alguns trabalhos alguns jobs não podem ser simplesmente substituídos e colocados em hold então isso acaba gerando um problema no desenvolvimento se eles não tem tudo planejado e pelo menos é isso que a galera da seed project red o cofundador da empresa quer deixar bem claro que não quer que aconteça eles deixam bem claro que abre aspas somos conhecidos deixe-me ser humilde somos conhecidos por tratar os jogadores com respeito e realmente parece que todos os gamers tem um respeito pela seed project red pelo fato de eles não meterem-me com a transação criar um game foda esperar e não ficar enxotando o game pra ganhar dinheiro e ele fala também que abre aspas é nesse tipo de trabalho árduo que temos que realmente também gostaríamos de ser conhecidos por tratar os desenvolvedores também com respeito ou seja eles querem ser reconhecidos tanto por tratar o consumidor quanto tratar o desenvolvedor bem entende? então eles estão tendo um planejamento de acordo com eles pra ter uma política de crise não obrigatória o que isso significa? eles podem chegar a pedir pra você fazer hora extra mas se você não quiser você não faz e você não vai ser punido de qualquer maneira não existe qualquer tipo de punição pra isso na City Project Ready isso não é uma coisa inovadora já acontece em algumas empresas mas a gente sabe que tipo EA se você não fazer o hora extra que eles estão mandando você vai ser demitido você não precisa nem debater né cara dependendo da empresa os caras estão cagando pra sua saúde mas sim também tem aquela questão do Enter né tipo a BioWare também não forçava a galera a trabalhar mas se o cara não trabalhasse o amiguinho dele ia trabalhar o dobro e aí a galera meio que fazia um pânico na galera do estúdio porque mano e aquele sentimento de culpa né também porque você tá deixando de trabalhar mas você sabe quando você estiver lá na praia tomando um solzinho o teu amiguinho vai tá trabalhando triplo pra terminar o jogo entendeu então é meio complicado isso aí né velho não tem como mensurar sabe a treta que tá rolando nos estúdios sim é complicado porque tá rolando em todo estúdio basicamente a questão é como cada empresa se posiciona né ele fala que se um funcionário precisar tirar folga ninguém vai ser desaprovado se ele for solicitado entende e ele acha que isso é um compromisso que eles estão prontos pra fazer hoje eles vão ver as pessoas e definitivamente vão abrir linhas de diálogo eles querem começar isso agora então é interessante ver que pelo menos eles tem ciência né de que são os seres humanos são desenvolvedores não são máquinas que estão ali pra fazer dinheiro e é bom ver que apesar desses problemas eles querem resolver isso e querem evitar problemas futuros porque o que acontece tá rolando uma discussão que antigamente na CG Project Red os funcionários podiam pedir férias a qualquer momento então eles vão lá ah eu quero tirar minha férias esse ano em tal período eles vão lá e liberam você tirar férias sei lá no começo do ano no final do ano quando você quiser agora em 2019 eles vão ter férias e períodos específicos pra poder descansar ou seja já tirou uma liberdade deles e agora eles estão preocupados com o que isso aguarda pro futuro e de acordo com os gerentes eles estão tentando organizar melhor as férias pra simplificar o esforço é uma regra geral pro estúdio mas se houver ocasiões especiais eles obviamente vão cuidar do tipo de pessoa pra que essa pessoa tenha a sua necessidade feita e tecnicamente eu consigo entender porque chega um momento em que você tá no final do desenvolvimento do jogo você tem que lançar ele logo e você tem que produzir por tal e as vezes tal pessoa precisa tirar uma férias quer tirar umas férias mas ela é necessária nesse exato momento do projeto então faz sentido eles planejarem férias agora nesse momento pra que as pessoas essenciais estejam disponíveis nos momentos essenciais tanto é que eles já deixaram claro que eles estão planejando a produção do começo ao fim e eles estão colocando inclusive tempo de buffer que é tipo tempo a mais caso dê merda em alguns desenvolvimentos pra tentar evitar qualquer tipo de crunching entende? mas é claro problemas acontecem e a gente tá esperando por isso então é preocupante mas ao mesmo tempo é interessante ver que eles estão pensando nos seus desenvolvedores e pensando que eles querem tomar uma atitude em relação a todo esse problema do mercado que tá assolando basicamente todas as empresas de games né cara? é eu acho que essa mensagem da CD é basicamente um controle de dano sabendo que depois do lançamento do Cyberpunk poderia acontecer alguma coisa do tipo que aconteceu com Entra um exposed gigante aí eles estão meio que se antecipando estão tentando fazer um diagnóstico e resolver agora já tá ligado? e eles já chegam falando que eles não querem repetir o que fizeram com The Witcher 3 que foi os meses finais tensos que a galera teve que trabalhar um monte foi um dos piores tempos e eles falam que não querem repetir isso agora com Cyberpunk e eles estão adiantados no trabalho basicamente pelos que eles falaram que neste momento não tá acontecendo nenhum tipo de crunch porque eles estão no prazo ainda digamos assim e segundo o que você falou agora eles estão deixando um tempo a mais pra não acontecer também no fim então vamos esperar que isso aconteça pelo menos os funcionários merecem isso e esperamos também que o jogo saia direito que não saia ruim por causa desses problemas de desenvolvimento que eles tiveram com o engine e também com mudança de ideias sim até porque como eles tiveram que desenvolver uma nova engine do zero eles falaram que tiveram diversos problemas semelhante ao Anthem que tiveram que trabalhar com a Frostbite que eles não conheciam que foi um inferno na vida deles então a gente pode esperar também problemas talvez na engine talvez alguns bugs já deixa bem claro talvez tenha muitos bugs em Cyberpunk 2077 por essa nova engine mas de qualquer maneira eles deixam bem claro que ao contrário de muitos estúdios eles pagam horas extras aos funcionários 150% por noite e 200% em finais de semana então isso é uma coisa que eu não sabia eu honestamente fico bem feliz de saber disso porque cara fico com dó da galera de outros estúdios da EA da Activision que ficam fazendo crunching e não recebem hora essa isso daqui é um absurdo na real toda hora essa devia ser por lei em todos os países obrigatório o pagamento mas infelizmente a realidade é que muitos estúdios não pagam e os coitados desenvolvedores se matam lá pra poder fazer um projeto e as vezes o projeto ainda sai pouco por má administração então é triste mas pelo menos a gente vê uma perspectiva ampla de produção da CD Projekt Red a gente pelo menos sabe que eles tratam os seus desenvolvedores como seres humanos e isso é o melhor tipo de posicionamento que eles podem ter por hora então galera com todas essas cartas jogadas na mesa o que você acha que vai acontecer com o Cyberpunk 2077 você acha que apesar desses problemas eles vão conseguir entregar um game foda que todo mundo tá esperando há tantos anos ou você acha que tem possibilidade realmente de virar um Anthem e a gente quebrar a cara que nem a gente quebrou com o Anthem que a gente não esperava que ia ser tão ruim assim e foi pior do que todo mundo esperava deixe a sua opinião nos comentários e bora debater beleza? não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhum dos nossos uploads aqui na central enfim quem falou que vocês foi o Lion White muito obrigado pela sua atenção espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha até mais